Olha, geralmente quando a gente pensa em Dó, nos acores maiores, já vem a nossa cabeça as pentas, pentatônica maior, que você pode explorar pensando em pentatônicas ainda, que é uma ferramenta que temos muito na mão, a pentatônica do Mi menor, e para você entender essa pentatônica do Mi menor, é super interessante você olhar esse Dó com sétima maior, entender que esse Dó com sétima maior, dentro dele temos uma tríade de Mi menor, então Dó, Mi, Sol, Si, então aqui Mi, Sol, Si é uma tríade de Mi menor, então esse Dó com sétima maior tem uma relação com o Mi menor, então você pode tocar a pentatônica do Mi menor sobre o Dó que vai suar muito bem, né? Olha que bonito, vai ter ó, sétima maior, nona, terça, quinta, sexta, sétima maior, e começa tudo de novo, né? Então você tem uma sonoridade muito interessante, né? Isso aqui é uma ideia de sobreposição, sobrepor outras escalas, outros arpejos, né? Em cima de um determinado acorde, beleza? Então aplique essa pentatônica do Mi menor sobre o Dó com sétima maior, que já é uma maneira de você começar a mudar um pouquinho o seu som, tá bom? Pra ficar um pouquinho mais diferente. Vamos juntos? Bora tocar!